Olá, meu nome é Gabriela, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe, onde estou pesquisando sobre as relações étnico-raciais no ensino de espanhol. E hoje eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa que consiste na análise de documentos sobre os temas transversais, já que foi a partir desse conjunto de temas que assuntos relacionados ao meio social, como as relações étnico-raciais, passaram a fazer parte do currículo oficialmente. O título da apresentação é Temas Transversais, um Assunto Contemporâneo. Os temas transversais foram inseridos no currículo da educação básica com a função de aproximar os alunos a temáticas importantes em seu meio social e melhor associar conteúdos teóricos de cada disciplina a uma realidade prática. Então, por isso, deveriam figurar em todo o currículo escolar de forma transversal, ou seja, não constituem uma disciplina, mas perpassam todas as disciplinas do currículo. Então, o objetivo é apresentar uma comparação sobre como são definidos tais temas e a transversalidade nos seguintes documentos. Parâmetros Curriculares Nacionais de Temas Transversais de 1997, Diretrizes Nacionais da Educação Básica de 2013 e Base Nacional Comum Curricular de 2017. A metodologia de pesquisa qualitativa de cunho documental e a investigação se fundamenta em autores que discutem o currículo enquanto uma seleção cultural e também como uma forma de organização do conhecimento. Essa análise centra-se na etapa do currículo prescritivo, então seria o que os documentos sugerem ou orientam para o que deve ser feito. O primeiro documento são os Parâmetros Curriculares de Temas Transversais de 1997. Nesse documento são selecionados seis temas, ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho, consumo e saúde. Os parâmetros curriculares são parte de um conjunto de orientações elaboradas na reforma educacional dos anos 90. Em relação aos temas transversais, haviam dois volumes, um para o Ensino Fundamental I e o outro para o Ensino Fundamental II. Ética era o principal tema porque ele direcionava o trabalho com os demais temas e também porque a ideia era desenvolver os conceitos, inclusive o conceito de ética e depois proporcionar a aplicação, a prática desses conceitos e também uma postura ética em todo o ambiente escolar. Então, os PCNs de temas transversais, eles traziam detalhadamente propostas, sugestões, orientações para a aplicação, para a implementação desses temas de uma forma em que abordasse toda a comunidade escolar. Então, toda a comunidade escolar deveria estar envolvida nessas posturas éticas, nessa compreensão da pluralidade cultural e tudo mais. Em relação à transversalidade, um documento define assim, a transversalidade diz respeito à possibilidade de estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade e as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. As diretrizes nacionais da educação básica, elas trazem vários temas. Aqui na imagem aparece trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural, educação do trânsito, educação fiscal, direitos da criança e do adolescente, direitos do idoso, gênero e sexualidade, vida familiar e social, educação para o consumo, educação ambiental e saúde. Diferente dos PCNs, as diretrizes nacionais, elas são obrigatórias, elas são uma normativa que deve ser implementada. Dessa forma, os temas transversais também passaram a ser obrigatórios. Nas diretrizes nacionais, não aparece uma sessão ou um volume específico sobre temas transversais. Esses temas, eles aparecem diluídos dentro do documento, né? E em sessões como, por exemplo, as sessões que tratam do ensino fundamental, ensino médio, trazem algumas sugestões de como abordar esses temas de uma forma adequada a essa etapa de ensino e também a contextos específicos. As diretrizes nacionais, elas também têm uma característica própria, que é a fundamentação em legislações. Então, algumas leis que foram aprovadas antes da elaboração do documento, elas serviram de fundamentação para sugestões de temas e para abordagem dos temas. Por exemplo, os direitos do idoso devem ser pensados a partir do Estatuto do Idoso. A diversidade cultural deve ser pensada a partir das leis 10.639 de 2003 e 11.465 de 2008. Enfim, então, essas legislações também servem de fundamentação para a abordagem dos temas. Em relação à transversalidade, o documento diz assim, A transversalidade orienta para a necessidade de se instituir na prática educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade e as questões da vida real. Aprender na realidade e da realidade. Então, repete um pouco o que já dizia nos PCI. Já a Base Nacional Comum Curricular, ela traz seis temas sistematizados e alguns sub-temas. Então, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia são os temas principais. A Base Nacional, ela também trata os temas transversais como obrigatórios, já que ela própria é uma normativa, também deve ser implementada em todo o currículo. Ela também mantém a fundamentação nas leis, né? Mas ela não menciona muito a abordagem sobre os temas transversais, porque entende que seria um componente da parte diversificada do currículo. Então, essa abordagem dos temas cabe aos currículos estaduais. Porém, há dois documentos derivados da BNCC que falam especificamente sobre os temas transversais. Nesse documento, há uma relação, uma preocupação em relacionar os temas transversais com as competências e habilidades que são definidas na BNCC. Então, basicamente, são orientações mais técnicas que ajudam o professor a entender como relacionar esses elementos. Em relação à transversalidade, o documento define assim. Já a transversalidade é um princípio que desencadeia metodologias modificadoras da prática pedagógica, integrando diversos conhecimentos e ultrapassando uma concepção fragmentada em direção a uma visão sistêmica. Então, aqui, a transversalidade aparece como uma metodologia que serve para aquelas funções que já vinham sendo reinteradas nos documentos anteriores, né? Relacionar teoria e prática e trazer contextos reais de aplicação desses conhecimentos, né? E que ajuda de aproximar a realidade dos alunos. Então, para concluir, os resultados indicam que a definição de temas, dos temas, né? Varia entre uma prescrição detalhada dos PCNs, apresentando cinco temas, a diluição de temáticas em diferentes etapas e contextos das diretrizes curriculares e uma abordagem pulverizada na BNCC que propõe sistemas, sub-temas e orientações de ordem didático-pedagógica. Já a noção de transversalidade não sofreu alterações. Também é possível observar que a definição desses temas se dá muito em relação ao momento histórico, né? A sensibilização da sociedade para determinadas situações, determinados temas socioculturais. Então, por exemplo, o tema ética era o principal tema nos PCNs, mas depois ele não foi mais abordado nas demais diretrizes, né? Isso pensando que ética naquele momento era muito importante porque se relacionava aos direitos humanos, que era algo que também estava por trás dessas orientações, né? Para a educação e tudo mais. Outros temas como gênero e sexualidade deixaram de aparecer, né? Pluralidade cultural, por exemplo, era um tema nos PCNs, depois foi tratado como diversidade cultural, depois veio as relações, educação para as relações etnico-raciais, que também devem ser tratadas de forma transversal, depois apareceu o termo multiculturalismo, então esses termos, eles têm abordagens diferentes, né? Eles trazem possibilidades diferentes de abordagem. Na BNCC, por exemplo, aparece o tema civismo, que até então não aparecia, então tem muito a ver com o momento em que o documento é elaborado. Mas aí surge aquele questionamento que é o questionamento do título, né? Se se mantém o problema em relação à teoria e prática e aproximação dos alunos, talvez seria um momento de pensar propostas que sejam mais contemporâneas, né? Do que simplesmente pensar em renovar temas, né? Bom, essas são as observações que eu gostaria de fazer. Agradeço muito a atenção e desejo a todos um bom evento. E aí E aí E aí